Surgem as primeiras informações de Need for Speed Carbone, o jogo que já vinha gerando grandes expectativas e muitos já especulavam se seguiria a tendência dos sucessos de Underground, ou se o jogo seria mais tradicional. Parece que Carbone vai misturar ambos os gêneros e haverá uma grande ênfase em formar uma turma de corredores no jogo. O próximo capítulo da franquia Need for Speed mantém o rumo da popular série de corridas em direção à adrenalina dos rachas urbanos. Porém, dessa vez, o foco está nas pistas ao redor dos canyons. Os críticos jogadores reclamaram que no último Need for Speed apresentava apenas cenários claros, de dia. Para animar os jogadores que curtem um visual um pouco mais sombrio, esta versão é um prato cheio. Efeitos dos faróis iluminam parte das perigosas pistas cheias de detalhes. As corridas começam em uma pequena cidade e terminam em algumas das mais tortuantes, longas e perigosas provas. Ao lado de sua equipe, você embarca em uma guerra pelo controle da cidade, apostando alto para dominar os vários distritos rua a rua. O jogo promete um nível de personalização sem precedentes para os poderosos veículos desse jogo, permitindo criar modelos e veículos a partir dos menores detalhes. Esse jogo não prioriza a simulação. Os criadores levam mais em conta a questão da jogabilidade ao invés de fazer um jogo complexo e difícil. Escolheram deixá-los mais atrativos e com mais motivações para o jogador não se cansar. Talvez seja por isso que o Need for Speed é um dos jogos de corrida de maior sucesso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho